Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera, esse é o canal Nerd Hack E você que não conhece esse vídeo, já deixa o like, compartilha, se inscreve, ativa o sininho E bora lá, WLO, galera, recuperando esse hack aí, galera Porque tá difícil gravar hack pra todo mundo, galera Porque que outro canal vocês veem que além de gravar os clichêzão do Rap Geek 7 Minutos, Taos, PMZ, Felicia Rock, Taqueiro, TK Raps, Sidney Scassio E pra gravar mó essa galera, eu também trago WLO, Enigma, Basara, Sting, Flash Beats, TC Panthers, É Dia, Haruka que eu trouxe também Galera, eu tento trazer a cena inteira geek aqui pra vocês Ishida, é... quem mais? Galera, eu tento trazer a cena inteira pra vocês, então eu acabo me sobrecarregando de porrada de hack pra assistir Mas bora lá, galera, trazer WLO aqui de novo Rap do Shiva, o Destruidor de Mundos, daquele mangá que vai virar anime, eu vou tomar spoiler Porque é de Shumatsu no Valkyrie Que o anime vai sair esse ano ainda, 2021, se eu não me engano Já tem até trailer, que animação, tá louca? WLO, Tributo, Produção, MKB Se eu vou tomar spoiler sem nem ter o anime Spoiler do que será o conteúdo do anime desse ano Um spoiler antecipado aqui, galera, mas eu faço isso por causa de vocês Porque se não, eu só não gosto de nem... Ó, e se eu... Teve alguns vídeos desses canais que eu falei que eu reajo Que eu não trouxe, só porque é... É... React de... Ia ser React de... Attack on Titan E eu não vou assistir um rap de Attack on Titan Até sair todos os episódios e até eu maratonar a última temporada Pra daí... Esse eu não vou tomar spoiler Então, tô totalmente me privando da rede social Eu vejo uma thumbnail assim de Attack on Titan, eu nem olho o título Que normalmente o povo gosta de dar spoiler no título Então, eu nem... Tô um pouco me lixando pras notícias de Attack on Titan Porque eu quero assistir a última temporada livre, galera Eu não tomei nenhum spoiler de Attack on Titan Então, tô sossegado Minha mente tá blindada de spoiler Eu vou assistir essa série, a última temporada Sem... Sem peso na consciência de nada Porque eu não vou estar sabendo de nada Vai ser totalmente surpresa, então... Vai, bora lá Tomar spoiler agora, né? Ponhar o fone, né? Então, bora lá Um, dois, três e... Play! A gorda peste, galera Olha, tô... Tô banhado, senhor Abre ali, ó, bravão Gente, a mídia que se massa Olha, é da Índia, né? Porque esse anime vai ser de vários deuses Dindades, né? A nossa tempestade pra mim era como o irmão Então vou fazer do seu sonho O meu sonho O meu sonho Eu acho que é melhor tomar spoiler de um anime desse De um rap desse que é de algo que nem no nosso planeta de um anime Porque aí eu tô totalmente por fora da história Agora é ruim quando eu já tô assistindo o anime Eu já tenho uma noção do anime Que eu tô num spoiler que vai acontecer pra frente Que aí é mais pesado Agora quando eles já estão sendo sincero por sempre Entendendo quase nada Então é muito bom Eu tô entendendo só do personagem Mas, tipo assim É... Quem ele ganhou de quem O que que ele fez Tipo assim Não tá me afetando Eu não... Eu não... Eu não tô entendendo as suas partes Porque ele é um sonho O poder dele, sabe Sobre ele eu tô entendendo Eu tô sabendo O Heiden vs Shida Eu não sei quem é Bom, mano Esmagou o braço dele Mas vocês acham que eu não sou anime Eu vou lembrar desse personagem específico Que o braço desmagado Eu não assisti nada Nem o mangá Nem nada É tipo um spoiler que nem Tarô Semael É um spoiler nesse anime Mano, o líric Fica uma vontade das animais Tá muito bom É o Bills da Índia É o Bills da Índia Até roxa Mesma cor Até roxa, mesma cor Até roxa, mesma cor E você contém Desde o que arranque os meus braços Eu sei que tá tudo bem Porque parece que seu corpo não acuenta tão bem Acelerando meus batimentos cardíacos Meu corpo entra em chama em questão de segundos Sente esse poder nenhum mano vai sair vivo Esse é o poder capaz de destruir o mundo Tantava calma Tantava calma Tantava calma Corre Seu braço batido É o som mais forte Meu corpo incisa Você perdendo sua destrela Hoje eu te arranco em sua cabeça E nem é Zook Quanto eu discute naquele One Mano, a gente vai ter um É o Shiba 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 Uma dança parei que essa luta Seja divertida A Zangela Tá louco esse anime Música 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 Eu vou ficar preocupado Quando eu lançar o rap Desse anime Após o anime lançar Porque tipo assim Quando o anime lançar Eu vou estar acompanhando os episódios Então eu vou ter uma noção Do anime Eu vou saber dos personagens Eu vou conhecer melhor Seus motivações e tudo mais Daí quando fizer um rap Que nem daquele personagem Por exemplo Eu já vou ter uma intimidade Porque eu já vou ter uma conexão Com aquele personagem Daí normalmente Eu vou fazer um rap Os caras costumam pegar tantas partes Do anime Mas também A maioria costuma pegar um pouco Do futuro Que tá no mangá Então tipo assim Eu já vou ter que ir a conexão Com aquele personagem Eu já vou Isso que vai ser um spoiler Eu vou estar Sabendo de personagem Que eu já sei sobre ele Eu já me conectei Mas eu vou estar sabendo De coisa que vai acontecer Pro futuro Que provavelmente vai estragar Minha experiência Na hora de assistir o anime Agora aqui Como eu nem conheço personagem Ele lutou com outro quadro Que eu nem decorei o nome Tipo assim Eu não vou ler o mangá agora Então tipo Quando lançar o anime Daqui a uns meses Tipo assim Pouca coisa Vai ficar na minha mente Desse rap Então Tipo assim Quando eu assisti Eu nem vou ter lembrado Que ele arrancou o braço Do outro Que arrancou a cabeça Do outro com o chute Então É diferente Quando você tá assistindo Na Natsu no Taizai Você já tá na quarta temporada Daí tipo assim Quem que é esse Mael Que tanto todo mundo fala Daí você vai ver um rap Do Starossa Que o título Já é Starossa Barra Mael E daí No rap já fala assim Que ele agora Que ele era o Mael Então Já Na minha cara Já jogando spoiler Isso que é um spoiler Que não é muito bom De receber Agora quando é algo assim Que você Daqui a uns meses Você nem Você não sabe Um por cento da história Você nem conhece Os personagens Daqui a um mês Você vai começar A ver o anime Mais pra frente Daí você nem Vai tá ligando Com esse spoiler Porque você nem Vai ter Tá acompanhando Acho que vocês Entenderam O conceito de Spoiler Ruim Esse é um spoiler Bom Que é antes de sair A obra e tudo mais Você sabe sobre o personagem Mas você não Capta tanto Porque depois Você vai assistir o anime Então você vai Meio que Essa música Vai ficar meio que Paralela Ao que você vai Tá assistindo depois Porque você nem Vai lembrar direito Dos características Desse rap E Do que tá sendo Apontado aí Daí agora Quando você tá Lançando um spoiler De algo que vai acontecer No anime Que você já acompanha Duas, três temporadas Que você já sabe O personagem Já o conceito dele inteiro Depois Você fica sabendo De coisas importantes Para o futuro Então Isso que é um spoiler Ruim Espero que vocês tenham entendido Já deixa o like Compartilha Se inscreve Aprenda O fundo da brilhão Faz um rap De um anime Que ainda nem saiu De um mangá Que ainda nem saiu Que tá saindo E que o anime Nem saiu ainda Porque daí Tudo que for lançar Aí não vai ser Considerado spoiler É um spoiler Benéfico Vamos dizer assim Então Espero que tenham gostado Já deixa o like Compartilha Se inscreve E falou Tchau